Tiago Freitas Tiago Freitas Ele te abandonou Fora a cilada que você se meteu Eu sou dependente do amor Mas seu amor sou eu Reclamava do seu jeito Suas qualidades ele viu defeito Mas pra mim você é linda Tá tudo perfeito E olha Não tô querendo aumentar sua autoestima Passou o teste, tenta ser minha menina Em um minuto eu faço o que ele não fez Em uma vida com você Então se arruma agora pra gente se ver Vista ser melhor abraço Ou ser melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão de lado Traz o coração quebrado Que eu colo no meu Vista ser melhor abraço Ou ser melhor sorriso A noite nos espera Esquece a sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Ele te abandonou Olha a cilada que você se meteu Eu sou dependente do amor Mas seu amor sou eu Reclamava do seu jeito Suas vaidades ele viu defeito E mais pra mim você é linda Tá tudo perfeito Olha Não tô querendo aumentar sua autoestima Passou o teste, tenta ser minha menina Em um minuto eu faço o que ele não fez Em uma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Vista ser melhor abraço Ou ser melhor sorriso Aquele que ia cantar o meu Deixa a solidão de lado Traz o coração quebrado Que eu colo no meu Vista ser melhor abraço Ou ser melhor sorriso A noite nos espera Esquece a sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Vista ser melhor abraço Ou ser melhor sorriso A noite nos espera Esquece a sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Contos e lembranças espalhadas pelo chão Eu nesse apartamento Sozinho com a solidão Sozinho com a solidão Imaginando que você Sou em mim Sou em mim E quando me deixou aqui Um ai, quinze da manhã Tomando meu uísque Pensando em ti Esperando a mais Esperança de te ter Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Feliz Fotos e lembranças Espalhadas pelo chão Eu nesse apartamento Sozinho com a solidão Imaginando Imaginando se você Pensou em mim O que me deixou aqui Um ai, quinze da manhã Tomando meu uísque Pensando em ti Esperando a mais Ser a esperança De te ter Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Feliz Oh Esperando a mais Ser a esperança De te ter Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Vem me fazer Feliz Vem me fazer Feliz Vem me fazer Feliz 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 Vem me fazer Tiago Freitas O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo Que você vai gostar O gosto do meu beijo Já tô vendo aí Na proteção do tela do seu celular E você usando a letra pelo seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre Que eu pra sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu bazar Que seu futuro é comigo Eu vou ser em uma casinha Geladeira cheia Turminho de conchinha Depois de uma brincadeira Sabe o que é? Tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser em uma casinha Geladeira cheia Turminho de conchinha Depois de uma brincadeira Sabe o que é? Tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo Aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo aí Na proteção do tela do seu celular E você usando a letra E você usando a letra pelo seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei O cara do pra sempre Que eu pra sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Olha pro seu passado O seu futuro é comigo Eu vou ser em uma casinha Geladeira cheia Turminho de conchinha Depois de uma brincadeira Sabe o que é? Tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser em uma casinha Geladeira cheia Turminho de conchinha Depois de uma brincadeira Sabe o que é? Tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo Tchau, beijos O nosso primeiro beijo O que é que eu faço pra mudar? Vou atrás da esperança Porque você não vai voltar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheio de noz na garganta Vem sem você ao nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-se Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Vem depressa Vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Vem depressa Vem me salvar Pelo tempo apaixonado Pelo tempo apaixonado Marca promoções Parcelzinho Parcelzinho Sobrevivo mesmo sem pensar Cheio de noz na garganta Vem sem você ao nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Vem depressa Vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinho mais Salva-me da escuridão Salva-me do vazio 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 Tiago Freitas, essa daqui é cem por cento apaixonado É bom demais, ó Tiago Freitas Tiago Freitas, essa daqui é cem por cento apaixonado É assim, ó Amanheceu E eu sozinho aqui no bar, saudade da morena Oração doeu, mandei mensagens, eu te amo, respondeu Que pena, que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Eu lembro quando a gente esconheceu, não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você, ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, amor, vem no seu vaqueiro E é pra gente fazer logo o tempo inteiro Amor, vem no seu vaqueiro E é pra gente fazer E vem, amor, vem no seu vaqueiro E é pra gente fazer logo o tempo inteiro Amor, vem no seu vaqueiro E é pra gente fazer Amanheceu E eu sozinho aqui no bar, saudade da morena Oração doeu, mandei mensagens, eu te amo, respondeu Que pena, que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Eu lembro quando a gente esconheceu, não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você, ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, amor, vem no seu vaqueiro E é pra gente fazer logo o tempo inteiro Amor, vem no seu vaqueiro E é pra gente fazer E vem, amor, vem no seu vaqueiro E é pra gente fazer logo o tempo inteiro Amor, vem no seu vaqueiro E é pra gente fazer O que é pra gente fazer? O que é pra gente fazer? Amor é seu Tiago Freitas Apaixonado Vem Eu quero ver o sol nascer De novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em teus braços Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Olha que lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade É um pedaço em mim É um pedaço em mim Eu quero viver em teus braços pra sempre 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 E que se dane a minha postura Se eu mudei você não riu Eu só queria ter você por perto Ah, você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando É você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei em você E que se dane a minha postura Se eu mudei você não ligo Eu só queria ter você por perto Ah, você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando É você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Oh, Diário Freire Vem! Esse é o melhor repertório de forró apaixonado De todos os tempos E eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho o passar Meu bem, dinheiro é o problema E hoje tem só bifumaça, só de raça que sabe jogar E meio de milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, só não fico apaixonado Eu sou romano, tô safado e amanhã não vem Porque quando a saudade bater, vou te amar pra foder Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, empino esse arco Caralho, que é isso? Vai, porque? Quando a saudade bater, vou te amar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro, empino esse arco É isso, gostosa, não bota a bota Que solinho é esse, vida? Que isso, amor? Só 10% que elas gostam, viu? A conta certa E eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho o passar E meio de milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, só não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem Porque quando a saudade bater, vou te amar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Olha, te boto de quatro, empino esse arco É isso, gostosa, não bota a bota Quando a saudade bater, vou te amar pra foder Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado, que é isso, gostosa Tu bota, tu bota, tu bota a bola Ai, amor Faça o coraçãozinho pra mim, vai Uh O 10% que elas gostam é diferente Tchau, freitas Yeah Sucesso e promoções Sucesso e promoções Sou eu Juntou com a amiga e foi lá pra casa Abra a geladeira, pega a catalana Depois de um sorte e ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mafiada Então para, que a bode fica pelada Não repara, que a casa tá bagunçada Se tá travada, no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos Mas aproveitando que o esquentar é aqui Vai embrasando Que isso, amor Vai embrasando Vai embrasando Vem Vai embrasando Pra cima Vai T.F. Virou foi ele, porra Vai Putaria Aham, aham, aham Que, que Tá junto com a amiga e foi lá pra casa Então vem, então vem, então vem De uma pera Depois de um sorte e ela ficou animada Fiquei sabendo que você é maquiada Então para, já pode ficar pelada Não repara, que a casa tá bagunçada Fiquei sabendo que ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos Mas aproveitando que o esquentar é aqui Vai embrasando Vem da vida Vai embrasando Que isso Vai embrasando Vai embrasando Pra cima Yeah Yeah O 10% é putaria Quebra tudo Michael Uuuh 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 Me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo E esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo Mas não duvido nunca E eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue destruir E aí? Já disse que eu tinha prazer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar É ser o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer E agora vai ser pra valer E agora vai ser pra valer Voufilis Oh 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 yeah oh 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 lefo direto freitas Hora pra te encontrar O café esfria, cigarro apaga O sentimento nasce, desce e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo Mas não vim de nunca, eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Você é o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar É seu caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Pogê do cavaco Três dos musicais Luminado o tempo, tempo, tempo Tiago Freitas Ela vem Ela sai da som, sobe o morro pra sentar Ela quer as cara que pode proporcionar Mas se ela vem pra ganhar a Louisville Que é presente da Balmain Ou as peças de grife Ela sai da som, sobe o morro pra sentar Ela quer as cara que pode proporcionar Mas se ela vem pra ganhar a Louisville Que é presente da Balmain Ou as peças de grife É que eu tô perdendo as horas Que esse bateu Acostumado Com esse queixo no meu quarto Fumando meu beco E passa na cara Com foto Norte Antes Panema No meu pé Hoje Panema Eu acerço Podilar E pra comer De playboy Nós nunca mais Pogê do tudo No cast Agora que nós é chefe Mostra como faz Ela sai da som, sobe o morro pra sentar Ela quer as cara que pode proporcionar Mas se ela vem pra ganhar a Louisville Que é presente da Balmain Ou as peças de grife Ela sai da som, sobe o morro pra sentar Ela sai da som, sobe o morro pra sentar Mas se ela vem pra ganhar a Louisville Que é presente da Balmain Ou as peças de grife Ela sai da som, sobe o morro pra sentar Ela sai da som, sobe o morro pra sentar Mas se ela vem pra ganhar a Louisville Que é presente da Balmain Ou as peças de grife Só quer os caras, sobe o morro pra sentar Ela sai da som, sobe o morro pra sentar Ela quer as cara que pode proporcionar Mas se ela vem pra ganhar a Louisville Que é presente da Balmain Ou as peças de grife Ela sai da som, sobe o morro pra sentar Ela quer as cara que pode proporcionar Mas se ela vem pra ganhar a Louisville Que é presente da Balmain Ou as peças de grife Sucesso, promoções